Agora eu vou cantar uma música pra vocês de Rio Negro e Solimões, é uma música antiga. Há muitos anos eles gravaram essa música. Como Esquecer um Amor. Quando digo que te esqueci, não falo como a voz do coração. Por que, se tu estás aqui, presente em minha sorrida? Às vezes digo que te esqueci, eu só vou enganar meu sentimento. Mas só aumenta o meu sofrer, não consigo te esquecer. Um só momento, como esquecer um amor, que deixou em mim raiz. Oh, se tudo em minha vida, mas sua partida me deixou infeliz. Como dizer que esqueci, se não é essa a verdade. Sinto um coração doente, ao ver de presente. Em minha saudade, como esquecer um amor. Sinto um coração doente, ao ver de presente. Se tudo em minha vida, mas sua partida me deixou infeliz. Como dizer que esqueci, se não é essa a verdade. Sinto um coração doente, ao ver de presente. Em minha saudade, eu sinto um coração doente. Sinto um coração doente, ao ver de presente. Em minha saudade. Valeu! Tchau, tchau.